Esse site de cala, dança, médica, de geral é um teatro de Nova Iorque, que é muito grande. E esse arranque foi sempre baseado em músicas clássicas. Então temos aqui diversos arranques de Tchaikovsky, 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 Chopin, não tem muita coisa aqui. Um trabalho, que não é fácil, é um trabalho bonito. Não é porque eu fiz, não, mas é bem bonito. Um trabalho bem bonito, feito com o coração. Então vocês vão ouvir agora, uma banda, uma coisa que a gente faz para agradar o público. Não os intelectos, aqueles que gostam, sabem, óbvio, tem essas coisas. Mas fazer isso aqui, é um tipo de música para agradar o público. E para mostrar que a música clássica existe também. Não precisa ser só o original, pode ser em outro ritmo, é aceita também. E para mostrar que, em portanto, a música clássica é três. Então você faz uma значитos de Tchaikovsky, Tchaikovsky e Tchaikovsky, Tchaikovsky, Tchaikovsky. Amém. 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 Amém.